Então olha, a Polícia Civil de Guararapes apreendeu 50 pássaros, gente, que estavam presos em gaiolas numa chácara na zona rural. Segundo os policiais, olha só a grande quantidade, hein? Essa apreensão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca por causa de uma investigação de furto que ocorreu no município. Aí os policiais chegaram e encontraram isso, viu? Encontraram também, gente, essa espingarda que foi apreendida, além das 44 gaiolas cheias de aves. O dono da chácara vai pagar 23 mil reais em multas, mas vai responder em liberdade.